A gente está aqui na Avenida Estação, com livros de mídia bem diversificados. Tem gente que gosta de literatura brasileira, tem gente que gosta de literatura estrangeira, história regional. Só para confirmar, indique um livro bem bom, é só um leteiro na cabeceira, mas pode também dar umas olhadas. Ah, tem um livro importante, interessante aqui do Sr. Cordova, de Melo Júnior, um livro raro, que ele fez um estudo sobre a história de todas as escolas aí de Melo da Vitória. Melo da Vitória é uma escola que se história. Quem gosta de leitura, é só chegar no sábado das sete da manhã até o meio-dia, a feira de livros aqui e artesanato, junto com a feira dos produtores agroecológicos.